Comer antes do treino é a oitava coisa que você precisa fazer pra maximizar o seu ganho de músculo e a sua perca de gordura. Isso porque você precisa entender que quando você treina, você queima energia, você gasta calorias que são interessantes serem ingeridas antes. Então pensa comigo, como que você vai fazer um bom treino se você não comeu, se você tá com fome, se você tá se sentindo fraco? Não vai dar! Então a ideia de você comer antes do treino é importante pra que você tenha energia pra fazer um bom treino. E quando a gente fala de aumento de músculo e redução de gordura, o treino, ele precisa ser intenso pra estimular esse músculo a ser construído. E se você não tiver muita energia, mano, não vai rolar tão bem. E também, todo esse processo vai gerar uma queima de gordura otimizada. Ou seja, sem comida, sem treino intenso, sem bons resultados. Eu desmaio se eu for sem comer pra cada dia. Aí, ó, e seu treino fica... Mas isso nos leva ao nosso sétimo ponto, é você dar tempo suficiente pra você digerir essa refeição. Muitas pessoas acham, e pode parecer imbecil isso, mas é normal pensar assim, que colocou a comida na boca, mastigou, engoliu, supimpa. Não! Que falta de informação! Você mastiga, você engole. Essa comida vai pra onde? Pra barriga! Estômago! O que ela vai fazer no estômago? Ela vai ser digerida no estômago. Aí manda essa comida pro intestino. E tudo isso demora pra acontecer. Foi pro intestino, agora esse alimento, ele tá pronto pra ser absorvido pelo seu corpo. Ele passa pela sua parede intestinal e vai pra sua corrente sanguínea. Depois dali, ele vai nutrir o seu corpo. E todo esse processo pode demorar até três horas. Se você comer e for pra academia já na sequência, você vai fazer o treino no que a gente chama de jejum fisiológico. Porque em tese não é jejum mais, você comeu. Mas o seu corpo, o seu sistema, não comeu. Chegou pra ele, né? Não chegou. Refeições que são mais completas, que tem carboidrato, proteína e gordura, demoram em média três horas. Porém, refeições mais leves, que levam ali basicamente um carboidrato, talvez até uma proteína rápida como o Whey Protein, aí já demora um pouco menos. Trinta minutos, pode pensar em uma hora. Que outros alimentos eu poderia comer antes de ir pro treino? A ideia é, o que você vai usar no treino? Você precisa de carboidrato, ele vai pro seu sangue pra manter a sua glicemia. Então você vai pensar em coisas que tem carboidrato. Frutas que tem carboidrato, você pode pensar em alguns sucos, porque a digestão é mais rápida ainda. E aí eu vou trazer pra você uma estratégia que eu usava, que é uma estratégia que, calma, né? Eu comia leite condensado antes. Era meia lata antes do treino, e meia lata depois do treino. Você é um sem vergonha. Safado! Leite condensado, ele tem muito açúcar, muito carboidrato, aí tem uma merrequinha de proteína, uma merrequinha de gordura. Mas a ideia aqui é o quê? É carbo, mano. É açúcar. A digestão disso aqui é rápida ou lenta? É rápida. Ele rapidamente ia pra corrente sanguínea. Mas tem um problema aí. Eu já tinha que começar a treinar rápido, porque se o carboidrato entra de forma muito intensa na corrente sanguínea, ele eleva também, de forma muito intensa, a insulina. A insulina, por sua vez, pega toda essa glicose, leva embora, e aí pode causar uma queda, uma hipoglicemia. Eu tinha que comer a lata, em questão de 5, 10 minutos, já está treinando. Porque, quando o corpo entra já no processo de treino, ele cria um efeito tampão sobre a liberação da insulina. Ou seja, o carboidrato estava entrando na minha corrente sanguínea, e eu estava relaxado, utilizando ele de outras formas. E essa é uma estratégia muito delicada, não recomendo que você faça, mas é um exemplo de refeição pré-treino de rápida absorção. Vai! A sexta coisa que você precisa fazer antes do treino, para potencializar os efeitos do treino, a beta-alanina. É um aminoácido. Se você tem no seu corpo uma grande quantidade de alanina armazenada, você consegue criar uma resistência à fadiga. Você vai fazer um treino com séries mais longas, você vai conseguir fazer mais repetições. Isso foi só o pré-aquecimento. E aí, se a gente fala mais repetições, a gente está falando em maior volume load. Mais hipertrofia para você, meu filho. Mas duas coisas eu preciso te alertar sobre a beta-alanina. A primeira, se você não faz um treino que tem drop set, strip set, todas essas técnicas avançadas todas, que inclusive eu uso lá no Muscle 60D, você tem que ficar de olho nesse programa, que ele é supimpa, você não vai utilizar a beta-alanina, porque ela só funciona para treinos de contração maiores. Se você faz sériezinha de 10, sériezinha de 12, não vai funcionar. Você não vai usar o potencial da beta-alanina. A segunda coisa, não precisa tomar antes do treino, não. Se você estava prestando atenção no que eu estava falando há pouco, ela precisa estar armazenada no seu corpo. E armazenada não é de um momento para o outro. Você precisa utilizar ela há muitos dias para que o seu corpo esteja carregado de beta-alanina. Aí vai funcionar. A quinta coisa que você tem que fazer antes do treino para melhorar a sua performance e ter mais resultado é se preparar de forma inteligente para esse treino. Falando de vestimenta e acessórios, você leva a garrafa d'água para o seu treino? Levo. Você vai para o treino? Quando eu ia para o treino eu levava. Você faz pegadinha, você é muito sem vergonha. Acabei de cair na boca aqui. Porque você tem que hidratar esse corpo que vai estar perdendo água durante o exercício. Ah, não, mas não bebo na academia, não bebo. E lá você quase não bebe água. Você molha a língua, praticamente. E uma outra coisa que muitas pessoas acabam deixando desapercebido, acabam usando qualquer uma roupa. Tem gente que vai para a academia treinar de calça jeans. Já aconteceu. Não pode, gente. Esse tipo de tecido não permite que você faça o movimento adequado. Então você pode se machucar com isso. Você precisa estar com a calça, com a bermuda, adequada para aquele treino. E também a camiseta. Se você utiliza uma camiseta que não tem, vamos dizer assim, minimamente uma tecnologia de dissipação de calor, você pode ficar muito quente, sua pra caramba, e isso pode te incomodar e pode te trazer um puta mal estar no treino. Por isso que eu uso as camisetas da Insider também para treinar. Essa t-shirt aqui é uma camiseta básica que dá para você usar no dia a dia, mas dá para usar no treino. Ela tem uma rápida dissipação de calor, é anti-odor, e a gente sabe que tem umas camisetas aí que ficam fedidas depois, velho. E ainda não desbota. E ó, essa aqui tem mais de ano, velho. Dá para você usar por muito tempo. Você tem desconto lá, lá, 12% off lá no site. Vai lá dar uma olhada e se prepare de forma adequada para treinar. E sem contar que ela cai bem para caramba, né? É lindo. É gostoso. Gostoso. Cheiroso. A quarta coisa que você pode fazer para otimizar o seu treino, mas ela não é muito usual, já vou te explicar, é usar bicarbonato de sódio. Quando você começa a contrair o seu músculo, ele começa a gerar alguns lixos. Vamos pensar assim, isso vai deixando todo o ambiente dele mais ácido. Todo esse ambiente ácido vai fazendo com que o músculo, ele comece a perder capacidade de contração. Você pode entender que o seu músculo vai cansando. Comecei a treinar, o músculo começou a gerar uma acidose e essa acidose por si só vai começando a impedir ele de continuar esse exercício. O bicarbonato de sódio, ele tem um efeito tampão contra a ideia toda desse ácido todo aí no seu músculo. Então, quando se usa o bicarbonato de sódio, se percebe, isso a gente tem literatura comprovando, que os atletas, eles ficam mais resistentes a toda essa acidose, conseguindo assim manter uma contração maior tempo. Mas tem uma questão. O bicarbonato de sódio, você tem que usar em umas doses altas, que em 90% das pessoas causam um grande desconforto estomacal. Eu acho que eu vou me matar. Em outras pessoas, chega a causar vômito, diarreia. Será que vale a pena você se submeter a esses riscos só para ter uma melhora na performance que para você não vai ser significativa? Mais ou menos. A terceira coisa que você vai fazer é disruptiva e vai melhorar muito o seu treino. É você ter um plano. Agora você está ficando mais profissional no negócio. Sou maior e mais fodão. Você vai para a academia, você já tem que ter o plano certo do que você vai fazer no seu treino. Você já vai pegar lá a planilha do Muscle 60D, já vai olhar tudo direitinho e você já vai começar a visualizar o treino. Atletas de alta performance da elite, eles fazem essa estratégia de visualização criativa. Você vai fazer o treino primeiro na sua cabeça. E aí, quando você chegar do treino, o seu cérebro, ele já vai estar mais preparado para desempenhar esse treino que está ali no papel. Simplesmente chegar e fazer o treino é coisa de quem não está levando esse negócio tão a sério. E você é uma pessoa diferente. Você está aqui consumindo conteúdo, aprendendo coisas para ter melhor performance. Então, você é uma pessoa diferente. A segunda coisa é tirar uma sonequinha. É supimpa. Os estudos mostram que se você tirar uma sonequinha antes do treino, eles identificaram o que melhora a sua performance no treino. Olha lá, quanto tempo. Os estudos mostraram que a pessoa que dormiu 15 minutos, ela teve uma performance melhor do que a que dormiu 10. A que dormiu 30 minutos, a performance foi melhor do que a que dormiu 15. A pessoa que dormiu uma hora, aí foi pior. Se você dormir até mais ou menos ali uma meia hora, você não entra em sono profundo. Se você entrar em sono profundo e você acordar no meio desse sono profundo, você vai ficar meio letárgico, meio molão. Não vai funcionar. Mas a dica que eu te dou para você ter isso mais personalizado é ajusta. Tipo, mano, vou dormir 15 minutos hoje. Vê como que você acorda. Você tem que acordar mais disposto. Claro, se você tivesse tempo, né? Vou dormir agora meia hora. Se você acordar meio mole, opa, não deu certo. Dorme 20. Você tem que acordar supimpa, tem que acordar da hora, revigorado. Aí o seu treino vai ser melhor. O número 1 da nossa lista que vai potencializar o seu treino aquece, meu filho. Quando você chega na academia, e detalhe, tem dois aquecimentos, tá? O primeiro aquecimento é o dinâmico, é o corpo inteiro. Você vai pra uma esteira, pra uma bicicleta, você vai fazer alguma coisa que a sua temperatura corporal se eleve, a sua frequência cardíaca suba. Isso tudo proporciona pra você temperatura corporal mais elevada, atividade enzimática, produção de energia otimizada, supimpa. Outra coisa, quando você tá em repouso, boa parte do seu sangue estão nos seus órgãos. Agora, quando você começa a fazer um exercício, seu corpo entende, opa, então ele pega esse sangue e manda pra esses músculos que vai potencializar seu treino, meu. 5 a 10 minutos somente de esteira, bike, o que você preferir. Mais do que isso, não vai atrapalhar nosso treino. Terminou esse aquecimento, aí você vai pro exercício, não vai? Isso, aí pode treinar. Mas antes você vai aquecer. Agora você vai fazer o aquecimento que a gente chama de específico. Você vai no próprio exercício, pode ser o primeiro do seu treino, e você vai fazer uma série leve ali. Aí depois você faz uma série um pouco mais pesada, sem chegar na falha, mesmo porque você faz a metodologia no reps. Então você vai fazer ali séries mais tranquilas pra você mandar ainda mais sangue pra aquele músculo e também preparar aquela articulação pra que você tenha um ótimo trabalho. Aí depois dessa uma, duas séries, aí vai que vai treino. Finalmente, pode treinar? Agora vai. Aleluia! Aí você vai acabar o treino e assistir esse vídeo aqui, porque aqui tem o que você precisa fazer depois do treino pra ter o máximo de resultado possível.